Tocando o Bia, Ju Costa, bola difícil para a levantadora, mas deu certa a bola na missa, vai para o outro lado, trabalha a Kátia, desceu ali, o braço ali, a definir no primeiro sete, São Bernardo 25, 23 para a equipe do Osasco, estamos ainda curtindo o último ponto do primeiro sete, Ju Maranhão, toda a concentração, põe a bola em jogo, Leia, bola na mão da levantadora, da Karine, tenta a Ju, Costa, Bola para fora, é ponto do time do São Bernardo que fecha o segundo sete, 25, 22 para o time do São Bernardo, para você ver de novo, a pancada da Ju Costa, não teve desvio, bola para fora, 2, São Bernardo, 0, Osasco, sacando o Silvana, Ana Paula, na mão da Ana Maria, desceu o braço Marielle, teve defesa, o time do Osasco tenta fechar o terceiro sete, Ana Maria, trabalha mais uma vez com a Marielle, atacou direto na antena, na antena, estou esperando ali a definição, mas o árbitro deu ponto para o time do Osasco, então final, vamos acompanhar mais de novo, Foi nada para a gente tirar essa dúvida, tacou direto na antena, acertou a arbitragem, Osasco, 25, 22 para a equipe do São Bernardo, Ju Costa para o saque, trabalho da Juliana Maranhão, pode definir o ponto do time do São Bernardo, teve defesa, trabalha a Ana Maria, a pancada do outro lado, da Lia, para a definição, teve defesa, aí o contra-ataque do time do Osasco, está valendo tudo, Ana Paula, trabalha a Ana Maria, desce o abraçaria, ela comemora, ela vibra, e o São Bernardo vence o jogo, São Bernardo 25 a 23, no jogo, São Bernardo 3 a 1, São Bernardo está na disputa pela quarta vaga com o time do Pinheiros, Venceu o jogo por 3 a 2, e se vencer o time do São José, passa a próxima fase, juntando com o SESI, com o vôlei futuro, e também com o Osasco.